O que foi, meu filho? Você tá chorando? Alergia. Como assim alergia? Fala pra mim o que aconteceu. Não foi nada. Fala pra mim, meu filho. Conheço você. O que aconteceu? Pai, tava todo mundo falando que hoje eu tô uma fera com você. O Júlio Bonifácio? Pai, tá todo mundo comentando que você tem cima de uma luna. Eu tentei falar pros caras que era mentira, que era invenção, mas... Deus do céu, que inferno. Pai, mas não precisa ficar chateado não, tá? Mariana, me paga. Calma, Edu. Calma. Calma. Você arrebenta a imagem que meu filho tem de mim e tem a cara de pau de pedir pra eu ficar calmo? Eu tô entendendo, eu não fiz isso. Seja cínica, Mariana. Eu livrei tua barra, sabia? Fiz malabarismos pra esconder do Felipe a mãe que ele tinha. Você chegava bêbada da rua, te colocava no banheiro, cuidava de você, trancava o Felipe no quarto, inventava uma mentira, dizia que você tava passando mal. Sempre tentei esconder do Felipe a mãe, viciada e drogada que ele tinha. Para de jogar isso na minha cara, Edu, chega! Nunca, nunca, na minha vida falei mal de você pro Felipe, entendeu? Eu sempre tentei preservar a imagem que ele tinha da mãe. Sempre, sempre tentei dar pra ele uma mãe que nunca existiu. Pra que isso agora, Edu? Você entra aqui que nem um louco só pra me lembrar dos erros que eu cometi? Mas se você não tivesse capacidade de discernir entre o certo e o errado, né? Agora, se você veio aqui pra me agredir, sai! Sai daqui! Eu não vou sair, não! Como é que você me expõe desse jeito? Como é que você vai atrás da mãe daquela moça, aquela gente louca, pra tentar me fazer passar por um tarado, por um pervertido? Estão falando muito dessa história na escola do Felipe, você sabia? Estão falando horrores do pai dele pra ele, horrores que ele nunca ouviu de mim sobre você. Eu não mereço isso, sabia? Eu não mereço isso, eu não mereço isso. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, todos. Mas eu sou bom pai pro Felipe, sabe? Eu nunca fiz nada que magoasse o moleque. Não vai sobrar nada de bom dessa guerra na justiça. Nem pra mim, nem pra você. E nem pro Felipe. Meu Deus, se você sabe disso, por que você não suspende essa ação? Eu suspendo a ação. Eu suspendo se você deixar o Felipe ficar comigo durante seis meses por ano, Edu. Topa! A gente pode alternar a guarda do Felipe, Edu. Ele fica seis meses comigo, seis meses com você. Tem muitos pais que são separados que fazem isso. A guarda alternada dá certo e a gente não precisa se destruir num tribunal. Marina, você tá querendo que eu concorde com isso? Edu, se você acha que seis meses é tempo demais, a gente pode tentar outro tipo de guarda. A guarda compartilhada, por exemplo. Eu me informei com um advogado. Nós dois vamos ter as mesmas responsabilidades e o mesmo poder de decisão sobre as coisas do Felipe. Ele pode ficar na minha casa e na sua casa. Não é tanto tempo quanto seis meses e a gente não precisa marcar dia e hora pra visitar o Felipe. Para, Mariana. Não quero mais ouvir isso, entendeu? Edu, um acordo entre nós dois vai ser melhor pra todo mundo. Pra mim, não! Eu não consigo nem ficar um dia, uma semana longe do meu filho, porque dirá seis meses, um ano, Mariana. E a guarda compartilhada, Edu? Um dia ele dorme aqui comigo, o outro ele fica com você. A gente resolve tudo junto. O Felipe não é uma mala pra ficar carregando de um lado pro outro. Além do que a gente pensa bem diferente sobre a educação que se deve dar a um filho, entendeu? Como é que vai ficar a cabeça dele? Eu digo uma coisa e você outra? E as roupas dele, as coisinhas dele? Vai ficar metade comigo, metade com você? Hein? Ele vai crescer, sabe, sem ter noção do que é um lar, sabe? Sem saber o que representa isso. Como é que dá certo com outros casais? Mariana, desculpa, mas não é a menor possibilidade de eu fechar esse acordo com você, entendeu? Assim fica difícil, Edu. Depois de você não diz que eu não tentei. Olha, eu não vim aqui partir meu filho em pedaços, tá? Você fica com esses pedacinhos, eu fico com aqueles. Não vim aqui fazer isso. Eu vim aqui só te dar um recado. Se você continuar fazendo isso e continuar sujando a minha imagem com meu filho, eu não vou ter pena de você. Eu vou jogar pesado. E você sabe que do meu caso, eu não preciso ficar arrumando testemunha mentirosa, não. A sua lama é real. Eu vou jogar pesado. 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 Obrigado.